Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletir um pouco com você sobre a liturgia desse 24º domingo do tempo comum. Nós estamos diante do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, estamos diante de uma passagem famosa do Êxodo, que é o bezerro de ouro, e também estamos diante de uma passagem onde o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai dizer que obteve a misericórdia de Deus por conta da sua ignorância. Ou seja, enquanto ele ainda não tinha conhecido Jesus, não tinha feito o encontro com Jesus, então ele matava, ele perseguia o povo de Deus. Lembro que essa liturgia desse 24º domingo poderia ser resumida em uma palavra, misericórdia. E é justamente também esta mesma misericórdia como maior atributo de Deus que é invocado por Moisés ao interceder pelo povo, para que Deus não mandasse castigo. Para aquele povo que, traindo a presença de Deus e a ação de Deus na sua vida, eu fico a imaginar como Moisés sofreu, porque esse povo foi libertado por Deus, Moisés o libertador, Deus abriu o mar para eles passarem, Deus mandou alimento, Deus mandou água, mas eles sempre reclamavam de Moisés, reclamavam, se era de dia, está calor, reclamava do frio, reclamava de tudo. E quando Moisés sai para o monte, onde receberia as tábuas da lei, eles então constroem um bezerro de ouro. E passam a adorar esse bezerro de ouro. E Moisés vai então interceder. E aqui Moisés até invoca por Abraão, por Isaac, por Jacó, para que Deus não voltasse a ira contra aquele povo adorador de ídolos, que estava adorando ídolos naquele momento. E Deus realmente é demovido desta ideia e ele derrama perdão, derrama misericórdia. Nós precisamos hoje nos perguntar qual é o nosso boneco, qual é o nosso ídolo, enfim, qual é o nosso bezerro de ouro? Qual é o seu bezerro de ouro? Eu, às vezes, fico a pensar sobre mim. E por vezes acho que, no meu caso, o meu bezerro de ouro talvez seja o celular. Eu não sei se, no caso, para você é o celular, se para você é o futebol, se para você é a bebida alcoólica, a droga, que significa que você está colocando isso no lugar de Deus. Está tomando o tempo de Deus da sua vida. Por exemplo, quando eu falo do celular, quantas e quantas pessoas ficam três, quatro horas por dia no celular? E aí, quando chega a noite, falam, não deu tempo de rezar. E vai dormir sem agradecer. Não falou com Deus naquele dia. Depois, meus amados, o Evangelho, como eu disse, nós temos as três parábolas chamadas parábolas da misericórdia. E eu queria chamar a atenção, a primeira parábola é a parábola onde Jesus vai dizer que um homem tinha cem ovelhas. Então, vamos pegar um pastor com cem ovelhas. Cuidava, zelava, tinha ali o redio certinho, beleza. Mas uma dessas ovelhas fugiu. E o pastor larga as noventa e nove para ir atrás desta ovelha desviada. Eu queria chamar a atenção aqui, principalmente para um detalhe. Primeiro, o que fez essa ovelha fugir? O que fez essa ovelha sair da presença do pastor, sair da igreja? Ela foi seduzida. Essa ovelhinha, ela deve ter olhado para fora e dito assim, aquela grama lá fora está mais verde. Aquela água está mais fresca. Lá eu não vou ter pastor para me atormentar, para ficar me guiando. E seduzida, iludida, ela foi se colocar em risco. Mas o pastor foi atrás e a colocou nos braços. Ou seja, pegou a ovelha que estava desviada, que estava perdida no mundo. Ela que havia sido seduzida. Então veja que nesse caso da ovelha, o pastor vai buscar. A ovelha não volta sozinha. Depois nós temos a segunda parábola, que é a parábola da moeda perdida. Veja bem que nesse caso aqui, a moeda não saiu do bolso ou da bolsa sozinha. Por exemplo, é por um descuido, é por uma falta de zelo, que se perdeu essa moeda. Mas diz que a mulher, diligente, pega a vassoura e mexe nos móveis e vai procurar até encontrar. E quando ela encontra, ela faz uma grande festa, chama as vizinhas. Então veja que aqui no caso, se perdeu, mas também foi ser buscada. E foi feito festa. Assim como da ovelha também diz a palavra de Deus, que foi feito festa. Mas aí nós chegamos à terceira parábola, eu considero que é a parábola mais famosa, mais conhecida de todos os cristãos, e até dos não cristãos, a parábola do filho pródigo. Nesta parábola veja o diferencial. Primeiro, o filho parece com a ovelha da primeira parábola, porque o filho, ele também é seduzido pelo mundo. Ele talvez tenha pensado, eu aqui na minha casa não tenho liberdade, meu pai não deixa dormir fora, minha mãe fica me implicando para arrumar o quarto, aqui tem meu irmão que pega no meu pé porque é mais velho, aqui eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero, então eu quero ficar livre, eu quero liberdade. Então ele pede a parte da herança dele e ele vai embora, por livre e espontânea vontade, ninguém mandou ele embora, ninguém tocou, ele foi embora. E diz a palavra de Deus que ele gastou tudo. Engraçado porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando o dinheiro acabou, os amigos desaparecem. E aí, ele sem casa, sem comida, com fome, sujo, mal trapilho, ele vai procurar emprego. Com certeza, talvez não soubesse fazer muita coisa, porque era filho do patrão, filho de pessoa rica. E vejam bem que ele, a palavra de Deus já não é colocado ao acaso, mas nós sabemos que o judeu considera o porco como um animal imundo, sujo. E por isso que nesse contexto, o único emprego que ele consegue é ir cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos. Animal, sujo, chiqueiro, fedorento, que come lavagem, que é comida às vezes podre. E ele estava com tanta fome que ele queria comer a lavagem dos porcos. Mas a palavra de Deus diz que nem isso eles deixavam ele comer. E aí então, ele para para pensar, na casa do meu pai, os empregados têm pão com fartura. E aí ele então pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele não pensa em voltar como filho. Eles não vão me aceitar. Meu pai não vai me perdoar, minha mãe não vai perdoar, meu irmão não vai me aceitar. E ele então, fala, não, eu vou voltar como empregado. E gente, ele fica ensaiando. Talvez se tivesse um espelho, eu acho que ele ficaria na frente do espelho. Pai, peguei contra ti, contra Deus, me perdoa, me acolhe. Ah, mas eu não quero ser mais teu filho, me acolhe como empregado para que eu possa ter onde comer e onde dormir. Ele ensaia, ensaia. Mas eu fico pensando que também, nesse período de ausência, esse pai, talvez todo dia tarde, sentasse no alpendre da casa da fazenda e ficasse a olhar para a estrada, na esperança de ver o filho voltar. E a noite caía e ele chorava porque o filho não voltava. E assim deve ter sido muitas e muitas noites. Mas eis que um dia ele estando sentado, ele olha na estrada e o que ele vê? O filho se aproximando. O filho cabisbaixo, com vergonha, ensaiando para falar para o pai que não voltou como filho, mas queria ser só empregado. E quando ele se aproxima, o pai sai correndo. O pai sai ao encontro. E quando o pai chega perto dele, ele começa, pai, peguei contra ti. O pai nem escuta. O pai simplesmente o abraça, cobre de beijos. O pai chama os empregados e fala, coloca a túnica, coloca anel, coloca sandália aos pés. O que significa isso? Reveste, novamente, da dignidade de filho. Ele não vai ser meu empregado, ele é filho. E ele manda fazer uma festa. Manda matar um ovilho gordo. E vejam bem, que ali naquela festa, o irmão mais velho não estava. Quando o irmão mais velho vai chegando próximo, que ele ouve barulho de música, de dança, ele pergunta para os criados, o que está acontecendo? O teu irmão voltou. E o teu pai mandou matar um ovilho cevado. Ele fica doido da vida. Não concorda. Se recusa a entrar. O pai sai e diz, filho, vamos festejar. O teu irmão estava morto e reviveu. O teu irmão estava perdido e foi encontrado. E ele diz, não, eu estou aqui a vida inteira contigo. Você nunca me deu um cabrito. Você nunca me disse obrigado. Agora esse daí que sai e gasta com as prostitutas, o senhor recebe desta forma. Meus irmãos, eu queria que você pensasse em relação a essas três parábolas. A primeira parábola, o rebanho somos nós. O pastor é Deus. Jesus. E nós, às vezes, nos deixamos seduzir pelo mundo. Às vezes, dizemos, aqui essa igreja, esse pastor é chato, o padre é chato, não deixa eu fazer o que eu quero, aqui eu não posso usar essa roupa, aqui eu não posso beber, aqui eu não posso frequentar certos lugares, aqui eu não posso fazer aborto, aqui eu não posso isso, então eu vou para um lugar, eu vou lá fora, lá fora eu sou livre, ninguém vai me policiar como a ovelhinha, vai e foge. Depois, no segundo caso, a moeda, como eu disse que a moeda não se perde sozinha, é alguém que descuidou. E aí são aqueles maus pastores, maus pais de família, mães e pais que não cuidam de seus filhos. E eles, então, se perdem no mundo. se perdem no mundo. Quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram a igreja porque foram enxotadas, foram empurradas, não foram compreendidas, não foram aceitas por falta de perdão, falta de misericórdia. Eu citaria aqui um exemplo, pelo amor de Deus, infelizmente, quanta gente olha com o nariz torcido para as pessoas em Nova União, quando a própria igreja diz que nós devemos acolher. Então, eu conheço um monte de casagens que sofrem. Eles dizem assim, eu concordo de não receber a Eucaristia porque a igreja diz essa mágoa. Mas quando eu sento no banco, parece que as pessoas estão olhando para mim, estão me julgando, estão me medindo com a sua régua. Falta de misericórdia. Então, a pessoa para de ir à igreja, a pessoa desaparece. E no caso último, veja bem, esse filho também, eles são sozinhos, foi seduzido. Mas, preste atenção, ninguém foi buscá-lo de volta. Não foi pastor, o pai não mandou os empregados, ninguém foi buscar. Ele voltou por decisão própria. Ele voltou porque ele tomou a decisão de voltar. Só que eu pergunto para vocês, ele tomou a decisão de voltar porque ele estava com saudade do pai dele? Ele estava com saudade da mãe dele? Não. Ele voltou porque ele estava necessitado. Ele voltou porque ele estava com fome. Ele voltou porque ele não tinha casa. Ele voltou porque ele estava humilhado ao extremo. Assim também somos muitos de nós que às vezes abandonamos a igreja. Com esse discursinho fácil, não precisa de igreja, fala direto com Deus. Está poderosa, hein? Poderosa, fala direto com Deus, não precisa de igreja. Então vejam bem, prestem atenção. Quantos e quantos de nós também, às vezes, quantas pessoas você me conhece que frequentaram a igreja, que sumiu, que desapareceu? Às vezes, pessoas que eram acólitos, pessoas que eram ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, pessoas que eram do apostolado da oração, da legião de Maria, do grupo de oração, servos. As pessoas desaparecem, somem. E não é que vai para outra igreja, não. Muitos não vão para lugar nenhum. Ou muitos vão até fazer coisa errada. Como aquele caso que a gente saiu da igreja, foi e abriu uma casa de prostituição, foi trabalhar na biqueira, foi fazer não sei o quê. E aí as pessoas que ficaram na igreja, contra testemunho, muito bem. Muitas dessas pessoas voltam para a igreja. Toma, como esse filho pródigo, toma a decisão de voltar para a igreja, porque às vezes lá fora só vai sobrar lavagem, comida fedida e podre. Então as pessoas, às vezes, essas pessoas voltam para a igreja, elas não voltam por saudades de Deus, saudade da comunidade, saudade da igreja. Elas voltam por necessidade, voltam porque estão doentes, porque estão desempregadas, voltam porque ficou sem casa, voltam porque está com problema com a justiça, com problema com a polícia. Então elas voltam desesperadas, como esse filho. Voltam envergonhadas, cabisbaixas. E voltam para pedir socorro, pedir ajuda. e quando elas chegam na igreja, nós que na igreja estamos, que permanecemos, precisamos ter misericórdia. Não podemos agir como esse filho mais velho, torcer o nariz, achar ruim e dizer não. Imagine você, aquela pessoa aí da tua comunidade, que saiu, fez coisa errada lá fora, quando volta, se o padre falar, vou revestir-te da dignidade de filho de Deus novamente, vou colocar o jaleco, vou colocar a túnica de aquário, todo mundo vai falar assim, nossa, meu Deus, o padre está doido, essa pessoa fez isso, fez aquilo. Porque às vezes nos falta misericórdia. Eu quero concluir, fazendo uma comparação para você. Nessas três parábolas, a primeira parábola, o pastor, que vai buscar a ovelha e coloca-as nos ombros, é Jesus Cristo, a figura do bom pastor. A mulher que varre a casa, que mexe em todos os móveis, essa mulher representa a igreja, a igreja que acolhe os filhos e filhas de Deus. E no terceiro caso, esse pai do filho pródigo que volta para casa, é Deus, o nosso pai, que através de Jesus Cristo, o bom pastor, que nos traz de volta para a mulher que é a igreja, ele nos abraça, nos acolhe e nos quer sempre junto deles. Pense nisso. Vamos praticar a misericórdia, porque ela é o maior atributo de Deus. fiquem com Deus. Fiquem com Deus.